Na propriedade da família Baldiçarelli, interior de marmeleiro, a produção de mudas não é nenhuma novidade. Há mais de 10 anos, em 24 estufas, são produzidas mais de 80 espécies de plantas distribuídas em diversas regiões do Paraná e Santa Catarina. Mas o que é novo por aqui, que coloca a propriedade entre três do estado, é a produção de mudas de citros. Tudo começou com mudas de hortaliça, e conforme foi havendo necessidade, a empresa foi incorporando novos produtos no portfólio. Então hoje, além de mudas, a gente tem todo o portfólio para o produtor, desde a parte de adubação, nutrição, semente, defensivos. Nesta estufa, montada de maneira experimental, estão sendo cultivadas, com a liberação da adapar, mudas de pocã, limão, taiti, morgote e outras espécies. Este viveiro é o terceiro do estado a conseguir a liberação para a produção. De acordo com o seu Moacir, as condições climáticas da região colaboram com a atividade. As condições climáticas do sudoeste do Paraná, elas têm umas condições únicas, vamos falar, para a produção de citros comercial. Como viver o mais perto que nós temos aqui, aí a 500, 600 quilômetros, então não se tem nada de muda de citros na região sudoeste aqui. Então toda a fase de produção dela tem a restabilidade. A gente sabe da onde que veio a semente que foi feito o cavalo, da onde que veio a borbulha, da onde que é a genética. Então com isso, os órgãos de fiscalização, eles têm certeza de que essa muda é isenta das praguas quarentenárias. O viveiro ainda é um projeto piloto, mas tem gerado grandes expectativas de negócios. Todo o processo, desde que a semente vai para a terra até a comercialização, dura aproximadamente um ano. O que chama a atenção neste período é a fase de desenvolvimento das mudas, em que a planta fica dobrada. E é dobrada justamente para a planta, ela mandar a seiva para a borbulha. Então, se não, ela vai continuar vegetando a parte que já existe nela, vamos falar, e vai ter dificuldade de pegar a borbulha. Então com isso, nós temos uma muda com vigor melhor. Apesar de pouco tempo produzindo, o viveiro já almeja novos patamares. O projeto para os próximos anos é aumentando gradativamente 100, 150 mil plantas por ano. Apesar de pouco tempo produzindo, o viveiro já almeja novos patamares.